Trabalha o ombro, já faz o movimento do ombro aí. Cada situação, cada sentimento traz uma reação diferente. E só quando o corpo inteiro fala, desde os gestos até o olhar, é que a interpretação convence. Você tem que passar a verdade para o público, tanto no olhar quanto no... Quando você vai fazer um movimento, você tem que ser preciso, você tem que fazer isso com vontade. No nosso dia a dia, nem sempre é assim. Muitas vezes a pessoa te pergunta, ah, você está bem? Aí você, estou bem. O que aconteceu? Você parece triste? Não, não, eu estou ótimo, estou muito bem. Então, quer dizer, você tem que disfarçar, só que isso o corpo te denuncia. A gente fala, 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 mas você sabia que as palavras representam apenas 7% da nossa comunicação? 55% são a linguagem corporal e o restante, 38%, o tom de voz. Ou seja, de nada adianta um ótimo discurso. Se eu conversar com vocês assim, encolhida com um tom de voz frágil, isso demonstra insegurança. A comunicação não flui. Até o ritmo da fala, se mais acelerado ou mais calmo, pode passar mensagens diferentes. Estresse, agressividade, tensão. Psicólogos são treinados para ler esses sinais. Pode demonstrar como está a estrutura de personalidade dessa pessoa, se essa pessoa tem o ego elevado, se essa pessoa é frágil emocionalmente, se essa pessoa é tímida, se essa pessoa é retraída, como está a autoestima dessa pessoa. Tudo isso você pode percebê-lo pelo tom da voz, pelo que ela fala, pela forma que ela gesticula. As mãos falam muito também. Se você fala com a mão aberta, gesticulando assim, você demonstra que você tem confiança no que você está falando e você domina o conteúdo. Se você abaixa a mão ou esconde a mão, cruza os braços, demonstra insegurança. Você está fechada para aquele assunto. Você está querendo fugir. Mas de todas as nossas ferramentas, a que melhor se comunica são os nossos olhos. Não escondem nada de ninguém. A mão para trás, falando. A linguagem fala, ó. Apreensiva. Vamos traduzir juntos? Eu detesto a altura. E aí, consegui disfarçar? Que plena!